Agora a gente vai ver cenas lamentáveis flagradas em Pouso Alegre, no Sul de Minas. Uma mulher de 42 anos é agredida pelo ex-marido de 41 anos dentro de um estacionamento comercial de veículos. O flagrante foi no dia 10 de maio, mas o caso só foi divulgado pela polícia agora. E uma informação importante, hein? Esse homem está sendo procurado pela polícia porque depois de agredir e ameaçar a ex-mulher, ele fugiu. A vítima contou aos policiais que há mais de 15 anos sofre violência doméstica por parte do ex e que está passando um momento delicado da vida porque está em tratamento contra um câncer. Quem vai contar essa história pra gente é a nossa repórter Lúcia Ribeiro. Vamos ver, balança aí. O flagrante foi feito dentro de um estacionamento comercial de veículos. Veja na imagem que uma mulher está vestida de preto e falando ao telefone. Assim que a ligação é encerrada, um homem entra no estabelecimento e vai em direção a essa mulher. O homem aparentemente está muito nervoso. Dá um empurrão na mulher que se choca contra a parede. Depois ele a puxa pelos cabelos e a joga no chão. Um funcionário do estacionamento tenta intervir, mas o homem parece não ligar e continua tentando se aproximar da vítima, que continua caída. Ele aponta o dedo por várias vezes e parece gritar com a mulher. Alguns segundos depois, a vítima se levanta e o homem continua gritando em direção a ela. O funcionário do local continua tentando contornar a situação e pede para que a mulher aguarde dentro do escritório. A partir daí, é o funcionário que passa a ser ameaçado pelo homem que parece estar cada vez mais nervoso e impaciente. É nesse momento que uma outra pessoa entra em cena. Uma mulher se posiciona em frente à porta do escritório, enquanto o homem continua gritando e apontando o dedo em direção à outra mulher. Nesse momento, essa mulher fecha a porta do escritório e acompanha o homem até a porta do estacionamento. Enquanto isso, a vítima continua dentro do escritório. A situação parece ter sido amenizada, até que alguns segundos depois, os três reaparecem nas imagens. O funcionário do escritório entra na sala e a mulher com o capacete parece tentar impedir que o homem, que está ainda mais alterado, entre no local. É nessa hora que a mulher, que havia sido agredida no início da gravação, deixa a sala e caminha em direção à porta de saída do estacionamento. A polícia militar confirmou que esse flagrante foi feito em Pouso Alegre, no sul de Minas, mas não deu detalhes do bairro em que esse fato aconteceu. O caso foi registrado no dia 10 de maio, mas as imagens só foram liberadas para a imprensa agora. Isso porque a polícia está resguardando a identidade do funcionário do estacionamento, porque ele está com medo e muito receoso por tudo o que ele presenciou. O nome da vítima também não foi informado pela polícia, que confirmou apenas se tratar de uma mulher de 42 anos. Já o homem que aparece causando toda essa confusão tem 41 anos e é ex-marido da vítima. Para os militares, ela contou que está em tratamento contra o câncer e que há mais de 15 anos sofre violência doméstica. Como forma de provar essas agressões, ela mostrou aos militares hematomas, que estão por todo o corpo, principalmente nas pernas. A vítima contou ainda que ela e o homem estão em processo de separação, mas que, de certa forma, ele não estaria aceitando o fim desse relacionamento. A mulher também contou aos militares que ela até tentou procurar a polícia para fazer uma denúncia contra o ex-marido, mas que ela estava com medo, porque nos últimos dias as ameaças de morte estavam ainda mais frequentes. Agora o homem está sendo procurado pela polícia, já que depois de agredir a mulher e ameaçar as outras duas testemunhas, ele teria fugido. Esse caso já foi repassado para a polícia civil, que deu início às investigações e informou que a vítima já entrou com pedido de medida protetiva, que deve ser instaurado ainda nesta sexta-feira. Pois é, gente, que situação, né? A gente, é complicado, a mulher já, segundo ela disse, 15 anos sofrendo isso, então, assim, fica o meu conselho para a senhora que está em casa, e se passa por isso, tentar sair de certa forma de perto. Ainda bem que essa mulher está passando bem agora, porque muitas das vezes isso termina em feminicídio. Muitas das vezes isso acaba em feminicídio, né? E o cara agora é o seguinte, se apresentar à polícia aí, parceiro, falar com a polícia aí, vai até a delegacia aí, entendeu? Já está em processo de separação, então adianta esse processo, porque eu nunca vi pessoa viver junto com o outro dessa forma, assim, espancando. Mulher não merece passar por isso, não, hein? Né? Ficou tanto tempo junto, agora vai ficar fazendo esse tipo de coisa aí? Larga a mão. Não deu certo, larga a mão. É um para cada lado mesmo. É assim que funciona. É um para cada lado mesmo.